Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A receita hoje é esse bacalhau preparado com manteiga de garrafa que o sabor, gente, é magnífico. Chegou a hora que só eu posso fazer, que é degustar essa delícia. Olha, me diz aí se tem como um negócio desse ser ruim. É uma receita para ser degustada com toda a família. Olha só, me diz se é ou não de dar água na boca. Uau! Cheiro maravilhoso. Coloquei um pouco de arroz aqui. Essa receita é perfeita para ser degustada com arroz, acompanhada de uma salada doce. Uma coisa é certa, gente, ela é perfeita. Uma das melhores receitas de bacalhau que já preparei até hoje. Bem especial aí para esses dias da Páscoa que estamos nos aproximando. Gente do céu! Que sabor magnífico! Gente, se tivesse uma nota mais do que 10, eu daria. Esplendoroso sabor! Vamos lá, me acompanhar na preparação dessa delícia? Para fazer o meu bacalhau, eu já coloquei aqui na panela para cozinhar oito batatas pequenas. As batatas cortadas, coloquei um pouco de sal e vou deixar cozinhar aqui por oito minutos ou dez aproximadamente. As batatas já cozinharam e aí eu vou amassar essas batatas, ó. Já amassei as batatas. Aqui eu tenho requeijão caseiro que preparei com manteiga de garrafa. Olha, bem fresquinho, ó. Não coloquei na geladeira, ainda tá meio morno. Olha a delícia, gente. Vocês não têm noção de como é delicioso esse requeijão. Porque eu preparei com manteiga de garrafa. E a manteiga de garrafa, ela é uma delícia, né, gente? Além de muito deliciosa, ela dá um sabor todo especial a qualquer receita, porque é uma manteiga pura, uma manteiga caseira, que é preparada apenas da nata do leite. Não tem outra mistura, é só da nata, é uma manteiga toda com um sabor todo especial. Se você gostar, compartilha. Me diz aí que nota você dá de zero a dez nessa receita, porque o que é bom, a gente tem que compartilhar. Porque a nossa família merece o melhor, não é verdade? Gente, e bem opcional, mas eu gosto de colocar, eu vou colocar dois ovos, ó. Porque eu acho que combina super bem, dá um sabor todo especial a esse purê, quando se junta todos esses ingredientes. Agora, é só envolver tudo muito bem envolvido. Envolvi, tudo muito bem envolvido, ó. E agora, eu transfiro para o meu recipiente. Organizo. Olha só, aqui na minha panela, eu coloquei um pouco de manteiga de garrafa. Caso você prefira, você pode colocar o azeite no lugar dessa manteiga de garrafa. Espera essa manteiga derreter, ó. Essa manteiga dá um sabor muito especial a esse bacalhau, gente. Como eu falei, manteiga de garrafa é tudo de bom. Aqui tem uma cebola picada. E dois dentes de alho grande. De médio para grande. Refolga a cebola. E coloque esses dois dentes de alho. Refolga. Aqui tem um tomate pequeno cortado e meio pimentão. E aqui, gente, tem um meio quilo, ó. 500 gramas de bacalhau, de salguei, de ciei, ó. Agora, mexo tudo. Vou colocar um pouco de chimichurro, ó. Que aqui contém páprica. E como esse é apimentado, eu vou colocar um pouco. Coloca algumas azeitonas. 80 gramas de azeitona tem aqui. Acrescento creme de leite. Se você quiser esse bacalhau mais cremoso, você coloca duas. Eu acho que uma é o suficiente. Mas tudo isso é uma questão de gosto, certo? E agora é só transferir esse bacalhau em cima do purê. Me diz aí que nota de 0 a 10 você me dá nessa receita. Por favor, me diz aí de que lugar você tá assistindo esse vídeo também. Para que no próximo conteúdo eu possa te agradecer. Agora, distribuo mussarela aqui por cima. Estou aqui usando 250 gramas aqui, ó. De queijo mussarela ralado. Cortei um tomate assim, ó, pequeno. E agora, como eu não tenho tomate cereja. Eu faço isso, que é bem opcional. E levo ao forno. Coloco um pouco de orégano. E levo ao forno. Para derreter esse queijo. Rapidinho. Está pronto. Gente, esse é o resultado final. Do meu bacalhau de forno. Se vocês pudessem sentir o cheiro que está aqui na minha cozinha. Não está, Manoel? Uma delícia. Olha, olha. Está bacana. O cheiro, está aquele cheiro que você saliva. Só do cheiro do bacalhau. Está um cheiro esplendoroso. Passou no forno 25 minutos. A 180 graus. O resultado é perfeito. Se você gostou desse conteúdo do dia de hoje. Eu te peço para inscrever-se no canal. Deixar um like. Fazer um comentário aí bem bacana. Ativar o sininho das notificações. A dessa força aí para o crescimento do canal. Que Deus vos recompense. E vos conceda uma semana muito abençoada. Valeu, gente. Cheiro grande. Até a próxima. Até a próxima.